E aí Pode ligar o motor E aí Todo mundo aqui Tá confirmado A gente já pode ir Se equipem e peguem os paraquedas Vamos pro Warzone Fogo liberado em todas as ameaças E tomem cuidado lá embaixo Vamo nessa Resurgência Sobrevive para o seu time poder Remobilizar Elimine alvos para trazê-los mais rápido Trato de procurar Aqui Inimigo chegando Na A.O. Tem que ficar comando O colega está marcado como alvo procurado Matem inimigos e assegurem caixas de suprimentos Para ajudar a tirar o preço pela cabeça dele Bom, é isso Mas tem um aqui Cadê os caba Vandier Oscil no ar Os caras estão tudo aí pra frente É Movimento in Esquece isso Você é louco? Os caras na costa aí Eles me acertaram Nossa Tô de pé Tô de pé Minha Preto Comer Comer Aqui Nossa É tudo com você Fica vivo pro seu time poder remobilizar O contrato de procurado falhou Seu aliado foi morto Eu vou voltar lá, porque eu quero meu loot. Quero loot não, quero loot não. O que é o Tony Boy, rapaz? Tá louco! Ué, verdinho. Matar esses caras aqui? Vem o Tony Boy, Pedro Boy. Fante é realiado online. Puta, que time horrível, mano. Eles mobilizaram o mosquito Mosquito hostil online Se prepara, você vai voltar para a luta Faz completa aí, meu chefe Bicelê Eles mobilizaram o mosquito Tem um inimigo descendo na área Olho no céu Entrega de armamento seguindo para aí Eu vou pegar meu loadout Guardião inimigo ativo E aí E aí E aí E aí Nossa Viada Tô guardando a cover pequenininha Deiteu aqui Afirmado Para decodificar o sinal Prioridade Boa marcha Marcando o resto desse patrão no mapa Boa caçada Ataque aéreo de precisão inimigo Cuidado Vai pegar, vai pegar, vai pegar Tem reforço chegando na área Ai Acabou a bala Hum Quase que eu matei Pra comer a daça Era doido Eles mobilizaram o mosquito Ok Achei Achei movimentação Alvo marcado Vai cara chato Que eu tô nem mirando Gás se aproximado Você tá voltando pra luta Aproveita a chance Ah Tem cara pra caramba aqui Tem cara pra caramba aqui Vanti R Ocil no ar Vão até a zona segura Seu colega saiu da luta Seu tempo pra remobilizar foi reduzido Nossa senhora Caraca Viado Tem cara que Nossa velha Tem dois aqui embaixo Aqui ó É com você Vai com tudo Eles pegaram a gente de jeito Vamos reagir Vai voltar wr Cadê o outro que joga ...